Matéria da Coluna Namira, seguindo no mesmo tema, presos que fugiram da penitenciária de Mossoró são matadores do Comando Vermelho, eles que são linha dura mesmo, viu? Não estão presos numa penitenciária de segurança máxima, à toa não, não estavam presos, à toa não. A dupla é a primeira a escapar do sistema penitenciário federal, mais de 100 policiais buscam os condenados em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles, inclusive, seriam responsáveis por executar rivais de facção do Comando Vermelho, que descumprem normas internas da organização criminosa e integram o Tribunal do Crime. Os dois criminosos são naturais do Acre e foram transferidos para a penitenciária de Mossoró em setembro do ano passado. No conflito dessa rebelião do ano passado, que foi o motivo deles terem sido transferidos de penitenciária, cinco internos foram mortos. Três deles, inclusive, foram decapitados. A Polícia Civil do Estado acredita que a dupla teve ligação direta com essa rebelião e com essa morte, principalmente por conta da ligação deles com o Comando Vermelho e com a forte ligação deles com esses criminosos dentro da cadeia, dentro da prisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.